Boa tarde, todas e todos, muito feliz de estar aqui para o nosso segundo dia do segundo encontro do Seminário Temático Teoria de Cineastas. A gente vai agora para a nossa primeira sessão de comunicações, ontem foi uma sessão especial de abertura, e essa sessão de comunicações contará, então, com três trabalhos. A nossa dinâmica será de apresentação dessas três comunicações, com até 20 minutos para cada comunicação. Quando estiver faltando três minutos, eu vou avisar, e nós chegamos à conclusão que, apesar de um pouco rude, eu vou ter que avisar por voz mesmo, porque quem estiver apresentando não vai conseguir olhar ali no chat e tal, três minutos, eu vou dizer, faltam três minutos, já peço desculpas antecipadas pela interrupção que eu vou ter que fazer, ou pela intervenção, que é para ajudar a controlar o tempo. Após as três comunicações, então, nós teremos um período de cerca de meia hora para debate, para perguntas. As perguntas podem ser enviadas no chat do Zoom, para quem estiver na sala do Zoom, ou no chat do YouTube, para quem estiver na sala do YouTube, e é ideal que comece com a palavra pergunta, em caixa alta, assim, para a gente ficar fácil de identificar, tá? Então, vou só falar aqui a composição dessa mesa, né? Primeira comunicação chama-se A Tecnoestética de Kleber Mendonça Filho, quem vai apresentar é o Julherme Pires, da Unicinos. A segunda comunicação é A Poética da Vida Ordinária em Carinha e Nú, apresentada por Márcia Marques e Iago Porfírio, da UFMS. E a terceira comunicação, O Pensamento Naturalista em Uma Série de Filmes Brasileiros dos Anos 2000, do Bruno Leites, da URGS. Eu sou Eduardo Baird, vou fazer a mediação dessa mesa. Passo, então, a palavra ao primeiro comunicador, Julherme, por favor, é com você. Boa tarde a todas e todos, conseguem ver a minha apresentação ali, certo? Então tá, eu gostaria de começar agradecendo, então, a OST por me acolher aí. Primeira vez que eu participo de algum evento relacionado à Socini, então tô um pouco nervoso também, muita gente no chat, etc. Mas já vamos pular para a apresentação, então, porque botei bastante coisas para falar, vamos ver se eu consigo falar em 20 minutos. Kleber Mendonça Filho, então, nascido no Recife, né? No emblemático ano de 68. É importante falar que tem várias marcas do cinema dele que fazem parte da constituição da pessoa Kleber Mendonça, eu acredito que ele seja um artista que entrega o que tem e o que é, então ele conta muitas coisas em vários lugares, em entrevistas, etc. E a gente vai flagrando pela obra dele elementos e vai colecionando e reunindo elementos que dizem como se dá esse entrecruzamento entre artista e obra. ele nasceu e cresceu no Recife, né? Cresceu americanizado, como ele diz, pelos filmes da Sessão da Tarde, do VHS, das últimas salas de rua pré-multiplex dos anos 80. Ele é filho da historiadora Joselice Jucá, que foi aluna de Gilberto Freire, pesquisou abolicionistas, trabalhou como pesquisadora na Fundação Joaquim Nabuco e faleceu em 1995. Na adolescência, durante o doutorado que ela fazia, Kleber morou com ela em Londres e ela é tão importante para a obra do Kleber ao ponto dele dizer que o Som ao Redor, o primeiro longa-metragem dele de ficção, é de certa forma uma adaptação dos escritos da mãe. Kleber cursou jornalismo na UFPE, por ser a estação mais próxima do cinema, onde ele fazia cineclubismo e escrevia sobre cinema. Em 98, foi convidado a assumir o departamento de cinema da Fundação Joaquim Nabuco, onde a mãe trabalhava, onde ele atuou como coordenador da parte de cinema por 18 anos, até a sua saída em função da carreira de cineasta em 2016. Chama atenção a sua carreira de crítico de cinema, conciliando a competência jornalística com interesse cinematográfico, sendo inclusive esse o tema do seu primeiro longa-metragem, crítico. Ele escreveu para vários veículos de imprensa, como o Jornal do Comércio do Recife. Dentre as suas principais atuações, esteve a cobertura do Festival de Cannes por 13 anos seguidos, a partir de uma relação muito próxima com a aliança francesa no Recife. De suas coberturas, restam inúmeros textos no blog Cinemascópio, publicados entre 2008 e 2010. Esses textos mostram não apenas detalhes das percepções técnicas e estéticas de Kleber como sua proximidade com a perspectiva francesa, o que se ampliou a partir da parceria com a produtora de seus filmes, que também é sua companheira afetiva, Emile Desclos, e a partir de Aquários como produtor Said Ben Said, da SBS Productions, ambos franceses. A história de produção cinematográfica de Kleber tem origem nos anos 90, com a popularização do vídeo. Os principais curta-metragens do Kleber são Enjaulado, A Menina do Algodão, Vinil Verde, que foi a primeira participação de Kleber em Cannes como cineasta, Eletrodoméstica, Noite de Sexta, Manhã de Sábado e Recife Frio, de 2009. Enjaulado, já é um filme que dá o tom do interesse de Kleber. As discussões que ele trata nesse filme, de certa forma, são acolhidas nos outros e ampliadas também. Sobre esse filme, Kleber diz, Minha própria versão de Repulsion, de Roman Polanski, mas com o homem no lugar da mulher e a paranoia da classe média brasileira no lugar do sexo. Meu primeiro curta de ficção, feito em Betacan, alguns anos antes do digital chegar. Influências de Argento e Carpenter são quase um abuso. Os longas metragens de ficção, então, de Kleber, são esses três, O Som ao Redor, de 2002, que estreou no Festival de Roterdã e teve apoio do fundo Huber Bals, ligado ao festival, Aquários, de 2016, e Bacoral, de 2019, uma direção conjunta com Juliano Dornelis. Embora esses três filmes, de uma forma ou de outra, sejam filmes de cerco, os seguranças que vão cercando a rua em um som ao redor, ou a construtora que cerca o edifício em Aquários, ou os americanos assassinos que cercam a pequena Bacoral, como o enjaulado é, Aquários, ao meu ver, é um filme que a gente tem total capacidade de compreender a tecnoestética do Kleber. É possível entender Aquários como um filme manifesto, inclusive. Apresenta os elementos formadores da sua visão cinematográfica. A narrativa é muito simples, a moradora versus a construtora, ela que luta para manter o seu apartamento pelo direito à memória. A centralidade está no conceito de arquivo, entre aspas. Arquivo, para Kleber, ele explica no making of de Aquários, é muito mais do que documentos, papéis, cada pessoa é um arquivo, com a sua história de vida e tudo mais. Mas ele vai além disso, dá para se dizer que cada aspecto, cada unidade, cada materialidade fílmica tem uma espécie de devirarquivo, ou seja, tem uma dimensão de profundidade temporal. Ele vai deixando pistas da constituição de seu modo de pensar e de fazer o filme. A partir daí, nós vemos como se dá essa constituição tecnoestética e como as noções de forma e conteúdo são tensionadas por essa operação feita pelo Kleber. O Sonâmbulo Amador é um livro do José Luiz Passos, um escritor também pernambucano. Nesse livro que aparece durante o filme, com uma das pistas que Kleber vai deixando, ou com uma referência, o personagem desse livro vai narrando como acaba internado em uma clínica psiquiátrica durante uma viagem a trabalho ao Recife. Apesar da temporalidade diegética se firmar no presente, a narração se dá intermitentemente por meio de memórias. Os personagens, os lugares, os objetos estão sempre inseridos na escala do tempo e as ações atuais mergulhadas no passado. Por isso, ele acaba enlouquecendo para o padrão social. Em Aquários, não sabemos o que é sonho e o que é imaginação, em inúmeros momentos. O cara entrando no apartamento enquanto ela está dormindo, ou o fantasma da juvenita, a fobia da classe média. Aqui, a juvenita é uma personagem muito importante porque há uma conexão muito forte com o som ao redor, que também mostra um menino passando as costas dos personagens. Esse menino foi inspirado em um menino que escalava muros e árvores para roubar, que aterrorizou o Recife nos anos 2000. Aparecia nas páginas policiais e ficou muito famoso. Ambos os personagens estão com vestimentas que remetem à escravidão. Vejam como o tempo, a partir desses arquivos, assumem características dramáticas, críticas, políticas. Para se ter uma ideia do nível de participação dessas referências, há até apropriações literais. No caso de O Sonâmbulo Amador, há um trecho que diz assim, Amanhã cedo, finalmente, vão começar a pintar nossa casa toda de branco. Os muros e a fachada ainda são do azul original e, com o tempo, descascaram muito. Ele se apropria desse termo, desse trecho e insere no filme. Quando eu descobri isso, eu vi que o filme resulta de uma composição dessas várias referências. E ele vai acrescentando. E, curiosamente, o tempo é uma dimensão muito forte para os filmes. Uma outra referência que Kleber utiliza em Aquários é Barry Lyndon, um filme do Stanley Kubrick de 1975. Não se trata apenas de uma homenagem ou de algo que Kleber gosta, mas tem relação direta com a tecnoestética. Em Barry Lyndon, Kubrick usa a operação Zoom 36 vezes, característica que coloca em choque a perspectiva naturalista e a pictórica do século XVII, como se provocasse, no seu sentido mais extremo, o olhar à imagem, cinema, pintura. Em Aquários, o Zoom é usado 43 vezes, mas com outros propósitos. Por um lado, o documental, o que provoca essa tensão arquivo-drama-personagem, mais próximo do que a gente poderia chamar de Ken Burns' Effect. E, por outro, para evidenciar a tecnoestética como arquivo, o cinema que popularizou o uso do Zoom, o cinema americano dos anos 70, especialmente da nova Hollywood. Outro exemplo nesse sentido é o uso do foco profundo em duas ocasiões. Através da técnica do split diopter, que deixa mesmo uma pequena profundidade de campo, dá para ver a longa distância. Trata-se de uma técnica, diz Kleber, muito usada nos anos 70 e 60, muito associada a Sérgio Leone e Brian de Palma. Ele explica isso na versão comentada de Aquários. Implica essa técnica, nesse momento, inquietação, desassossego ou preocupação. Aqui o exemplo é do filme de John Carpenter, que Kleber faz relação nos seus três filmes com esse autor, sendo uma de suas principais referências, seja pela escola João Carpinteiro, ou seja pela própria abertura do Bacurau, que é muito parecida com o Enigma de Outro Mundo. A memória do cinema dos anos 70 não para por aí. A trilha sonora original, orquestrada por Matheus Alves, lembra a montagem de Gerald Busby em Três Mulheres, de Robert Altman. A trilha vai sempre renovando o suspense em intervalos. Ele utiliza uma cadência muito próxima do que tem nesse filme. Agora, a música em Aquários e nos outros filmes de Kleber, tem uma importância fundamental. As trilhas musicais, diegéticas e não diegéticas, com Queen, Gilberto Gil, Roberto Carlos, intermediam relações com o passado da vida tecnocultural brasileira. A música como arquivo, tensionando seu conceito e a sua relação com o tempo. Um exemplo é o tempo sendo vencido, superado pela canção Toda Menina Baiana, do Gilberto Gil, de 79, que faz essa interconexão entre a temporalidade dos anos 80, ou do ano de 1980, com a temporalidade atual, no início de Aquários. Na incursão em Aquários, é preciso também falar dela, porque ela abre uma dimensão importante de Kleber. Ele conta que criou a personagem Clara pensando na mãe de Oselice, mas com a entrada de Sônia Braga, formulou-se uma nova equação, que mistura a memória da mãe com a persona memória da mulher amadiana, visto a sua relação com a obra de Jorge Amado, por Gabriela, Dona Flor, etc. Uma importante e problemática e eticidade de mulher brasileira, mas que ganhou novos contornos e, de certa forma, é problematizada em Aquários. A gente ainda vai chegar lá. O que precisa ficar marcado é que Kleber canaliza a memória. As unidades filmicas têm profundidade do tempo e nada ali está à toa. Inclusive, ele objetifica isso com a famosa cômoda. E aqui é possível fazer uma relação, por exemplo, com o monolito de 2001. O monolito e a cômoda são objetos que atravessam todas as temporalidades nos seus filmes, como se fossem testemunhas do tempo. O monolito como objeto técnica, objeto design, falando em termos de flúster, e a cômoda como objeto arquivo, o passado que assusta e intriga. Ou seja, Kleber é um colecionador, um bricolair, pensando como arquivo, montando e orientando unidades filmicas, pensando-as como arquivo, desse modo, desarquivando-as, em favor de sua poética. Um horror brasileiro urbano em que os conflitos históricos coalescem. Aí talvez esteja a sua principal marca de autoria. Como ele opera essas diversas imagetes? Conceito do Rancière. Há mesmas imagetes imagetes num livro, como o Sonâmbulo Amador, e num filme, como Aquarius. E há imagetes possíveis em outras operações, seja na televisão, no programa do Chacrinha, seja numa música, seja numa poesia. Ele vai operando essas diferentes imagetes. E ele é tão colecionador que chega a ser enciclopédico, antológico, ao citar inúmeras coisas, lugares, eventos do Recife e do Brasil. Ou seja, é importante para ele dar identidade às coisas, pois fica implícito que para ele os conflitos brasileiros precisam ser desarquivados para olharmos para o futuro. Em certo sentido, os filmes de Kleber são filmes de terror. Um terror à brasileira. Logo que Clara aparece na pele de Sônia Braga, no início de Aquarius, um vento causa um estardalhaço na casa, batendo porta, revirando coisas, inclusive uma revista. Essa revista é uma edição da Carta Capital de 2015. Se isso já era uma previsão, alguma coisa nesse sentido, quem sabe? Nesse sentido, Kleber Mendonça não faz filmes apenas sobre o passado, ou sobre nostalgia, mas propõe uma visão temporal sobre os nossos problemas. Isso acrescenta uma nova camada ao próprio termo que dá título ao filme, Aquarius, que, pensando nessa coisa dos anos 70, pode se referir àquela utopia hippie da era de Aquarius, que teve o auge e o declínio entre o fim da década de 60 e o início da de 70. Desse modo, Aquarius apresenta dois planos narrativos, a moradora versus a construtora e o hippie versus o neoliberal. Ao propor o nome de novo Aquarius, Diego, da construtora, está tentando simular uma valorização e a estratégia do cerco. Ao mesmo tempo, Aquarius funciona como uma autocrítica a si e uma autocrítica ao cinema brasileiro. Numa cena mais ao final, essa da imagem, em que Diego toma uma dura da Clara, ele faz uma crítica a ela, dizendo que sabe que ela veio de uma família de pele mais escura, como se criticasse a persona Sônia Braga e a branquização da mulher armadiana, representada por uma atriz branca paranaense e lembrando que em obras como a novela Gabriela foram feitos testes, segundo a Vansini, o diretor da novela, com 80 atrizes pretas antes disso, mas não contemplou nenhum ator preto no elenco principal, sendo que a novela se passa em Ilhéus, na Bahia. Com isso, Kleber propõe uma revisão em que nossos problemas sociais e culturais e midiáticos são os mesmos e devem ser analisados em conjunto. Vejamos como o filme chega ao seu clímax. As duas formas em que Clara consegue contra-atacar a construtora, por um lado, a lealdade por consideração dos empregados da Bonfim, que falam sobre os cupins no prédio, e o favor do velho amigo jornalista. Com isso, Kleber está transformando algumas de nossas características históricas, o personalismo, evidenciado por Sérgio Buarque de Holanda, o favor, etc., em operações dramáticas, como Machado de Assis fez, e que foi evidenciado por Robert Schwarz em Ideias Fora do Lugar, e Manuel de Almeida em Memórias de um Sargento de Milícias, como evidenciado em Dialética da Malendragem, texto do Antônio Cândido, com a questão da ordem e da desordem na sociedade. Mas Kleber opera sempre na ordem do tempo, procurando aproximar as épocas, a exemplo dos conflitos geracionais dos anos 60 e 70, muito marcados pela canção Pai e Mãe do Gilberto Gil. Para concluir, então, eu faria um comentário no seguinte sentido. Como um bom artista brasileiro, Kleber vem demonstrando uma atitude antropofágica, de incursão na história da arte brasileira e de pesquisa tecnoestética, e desse modo vinculando-se a uma proposta de brasilidade, mas que não é a única, talvez seja a mais hegemônica, quando se fala em brasilidade, se lembra dessa perspectiva, mas a gente tem chamado como uma perspectiva de brasilidade, o que eu tenho chamado na minha tese de tecnotropical. num texto de Kleber para a revista Filme e Cultura em 2013, ele fez duas perguntas para si mesmo. Abre aspas. Com a presença desse cinema autoral e fantástico nos meus anos de formação, como mediar essas imagens com a minha identidade brasileira? Onde procurar espelhos para essa fusão entre o fantastique e a minha realidade? Acho que a essa altura, ele já tem encontrado essas respostas. mas se eu pudesse definir o cinema do Kleber até aqui com uma frase, ela seria é um guisado com suco de caju e música americana. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Gileme. Então, a gente segue para a segunda comunicação e aí quem tiver questões, comentários, vai guardando ou já podem até ir colocando no chat. agora passamos então para a comunicação A Poética da Vida Ordinária em Carinha e Nu da Márcia Marques e do Iago Porfírio da UFMS. A palavra está com vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu espero que a minha voz não saia entrecortada. De vez em quando o som aqui meio que cortou, mas espero que se a voz sumir, por favor, me avise. Eu sou Márcia Gomes, eu uso alternativamente Gomes e Marques e aí depois, mas geralmente eu sou mais a Márcia Gomes do que a Márcia Marques. Eu sou professora do PPG com alguns anos desde que esse PPG foi criado e Iago recém terminou o mestrado. Nós trabalhamos juntos nessa pesquisa e a gente vai apresentar alguns dos resultados que obtivemos explorando o cinema do Carim a Inus. Como é que a gente chegou nesse cineasta? Ontem a apresentação de abertura foi muito interessante porque trouxe uma série de questões, ou seja, de quem é o cinema, o cinema é do diretor, o cinema é do diretor, o cinema é do dor, quem é, de quem é a autoria de uma obra de uma obra uma obra artística do sexo a partir do sul e a gente com a reprodutibilidade técnica e diria mais do que reprodutibilidade técnica com as lógicas de produção do que implica implicadas pelo cinema que é uma lógica de produção bom, por um lado tem um aspecto empresarial que é um quantidade de recursos envolvidos a questão maquínica que ela não é uma questão menor mas é também uma questão dos talentos envolvidos na produção da realização os talentos envolvidos na realização e até que ponto esses talentos são essas sensibilidades como dizia ela são fruto da da especialização técnica que a gente tem no século 20 e quais são os aspectos criativos de autoria ou de expressão de um grupo de uma de um momento artístico ou de uma persona de um de um artista eu acho que a gente de certa maneira não pode abdicar ao que a arte tem de criação e de expressão que não é uma expressão nunca de um é uma expressão do conjunto e portanto tem muitas vozes em cada uma cada voz que se expressa sempre tem envolve um conjunto de citações mas de qualquer maneira eu acho que a gente adicrando essa atenção nesse ato criativo eu acho que a gente mais perto do que ganha então como é que a gente chegou no carinha o Iago demonstrou interesse de estudar a figura do malandro e a gente foi ver onde a gente podia estudar essa figura do malandro e principalmente em obras que passassem de uns textos para outros textos e aí a gente chegou na possibilidade de estudar carinha em luz através de madame satã e eu acho que o percurso feito foi bem interessante porque embora a ideia fosse compreender a proposta de madame satã o primeiro movimento que foi feito foi feito um movimento para trás de madame satã um pouco recolhendo quem é esse diretor que no caso também reteriza esse filme e como ele vai construindo certos traços expressivos não são normais mas também conteudísticos e aí é interessante pensando na apresentação de ontem porque aí que nesse caso a gente tem além do diretor a gente tem um elenco estelar de três atores muito conhecidos e com uma performance muito singular acho que a mesma coisa que a gente fez em relação à proposta do Carinha e Luz podia ter sido feito por exemplo com a atriz do personagem Laurita da Hora da Estrela lá atrás que tem uma larga trajetória que também tem o traço seu ela traz também essa história quando a gente vê a representação a gente vai lembrar dela no sentido de Walter Benjamin que cada um dos atores eles trazem essa história que os receptores criam dele e aí entra também nessa representação bom então da mesma maneira que a gente fez esse percurso com Carinha e Luz poderia ter sido feito por exemplo a questão do cinema ator nesse caso que é também um recurso bastante potente bom quais são como é que a gente vai dividir a apresentação a gente vai dividir a apresentação primeiro falando uma das uma questão que nos parece bastante significativa nesse nesse filme é o nordeste no filme e é interessante porque é uma presença sutil mas muito forte né para no nosso entendimento então esse é o primeiro ponto da discussão porque o nordeste aparece tratado de uma maneira diferenciada e eu acho que eu vejo essa esse tratamento do nordeste bastante interessante a segunda a segunda etapa da nossa apresentação vai ser então através dessa esse conjunto de obras do autor que onde fomos recuperar esses traços que não são só bem o nosso interesse é bastante conteúdo mas a gente o conteúdo ele vai no formal também né ele vai no genérico então não tem como dissociar porque tanto como cinema tanto como forma artística mas também embora nós quiséssemos pegar mais a questão do cinema como elemento de proposição dos temas atuais desde visões atuais como sendo de discussão das questões a gente não dá para deixar de nada a questão da forma artística bom então a segunda etapa vai ser através dessa rápida varredura desses emendos do cineasta buscados em outros filmes primeiro nos filmes nos curtos da década de 90 e depois em o céu de seu livro viajo porque precisa e volta porque te amo que foi feito em coautoria com o Marcelo Gomes e a bison trateada e praia do futuro então agora o Iago vai começar com a primeira parte mas eu queria antes disso acentuar que um elemento central para nós na estética do Ainuz é a questão da experiência de vida fenomenológico da abordagem do cineasta em relação a experiência e é uma experiência também que tem a ver com essa eu acho que até essa reversão que teve a partir dos anos 60 não só no cinema mas na arte em geral e também nas ciências sociais que essa direcionamento do olhar para os personagens miúdos para a vida cotidiana para os elementos da vida ordinária como significativos e como eixos de desenvolvimento de projetos de projetos identitários projetos de vida maneiras de ser e essas maneiras de ser e projetos de identidade não abordados os grandes acontecimentos dos eventos extraordinários mas dos eventos dos mundos supostamente insignificantes até então inclusive para a história de foco na cotidiana não é inclusive a melhor sociologia é esse foco do pequeno como algo significativo bom a segunda o elemento que o Iago vai entrar na questão do pertencimento que é uma discussão que vem com essa tal de mundialização mas principalmente com a transacionalização da cultura a partir da década de 80 a gente vê esse monte de gente diferente e aí essa pergunta todo o tempo porque nossos trajetos de identitários eles são tão prontos a gente tem que fazer e renovar todos os dias esses projetos identitários e os personagens do Ainuz eles se desterritorializam eles deixam para trás e partem e vão e fazem de algum outro lugar o lugar que eles vão ver dali por diante em alguns dos filmes esse a cena só para essa partida e outros filmes no caso o Satã já é um lugar que ele tomou para si como seu que foi a Lapa o centro do Rio de Janeiro ok e a questão também do ser e aí no caso uma abordagem fenomenológica do ser como ser particular e ser genérico então todas essas descrições dos personagens do Ainuz e aí tem todas essas minorias todas as minorias por exemplo as mulheres muito fortes do cinema do Ainuz então mulheres com mulheres particulares e mulheres as mulheres como representante desse universo feminino e dessa das dificuldades vividas né por esses segmentos minoritários então aí tem o Madame Satã também né negro analfabeto homossexual artista transformista então esses personagens que não se encontram num lugar onde eles não têm como determinar o seu rumo senão que ele tem eles têm que se enfrentar com o que está posto por outros eu vou passar então a palavra para o Iago Iago Oi Oi boa tarde estão me ouvindo sim estamos ouvindo rapidamente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês malgrado essa situação de distanciamento então como a professora Márcia Gomes explanou muito bem essa introdução eu vou passar rapidamente a questão do estilo cinematográfico do Cairim e a manifestação desse estilo nos aspectos estéticos políticos e performáticos das imagens né desde o seu das suas primeiras produções até as suas produções atuais nos longas metragens então a gente tinha tinha programado uma contextualização do cinema novo mas eu não vou passar por ele pelo andar da nossa né do nosso tempo mas assim só queria dizer que no cinema novo a partir de 1960 desde o seu primeiro do seu primeiro período o cinema novo tinha a temática do sertão com muito enfoque né a partir das figuras do cangace do sertanejo como uma maneira de representar a estrutura social cultural e política do país então eu começo falando aqui que a partir dos anos 2000 esse cinema quase retomada de que fala Lúcia Nagib redefine a expressão da vida sertaneja não somente pela busca da identidade e territorialidade em torno da vida miserável e violenta mas também pela resistência diante das relações de poder vigentes com personagens que estão em busca de si como a professora Márcia Gomes disse há pouco travando lutas de alteridade e situações de desterritorialização nesse sentido eu cito como exemplo o Árido Mouve do Lílio Ferreira de 2005 Bastios das Bestas de Cláudio Assis cinema Aspirinas e Urubuti Marcelo Gomes ou mesmo Caminho das Nuvens do Vicente Amorim de 2013 então a gente percebe nesses filmes um comum um tema comum que é o deslocamento físico o mover-se como perspectiva reconciliadora com o lugar de onde se parte e com efeito o sentimento de não pertencimento a esse lugar do qual se parte também como é possível observar na personagem Hermília que a gente vai comentar brevemente a seguir e também do Celso Feli do Carinha e Nuz então no Carinha e Nuz a gente tem esse tema do feminino muito forte esse ser tão com outro viés que não o sertão do Albert Rocha do Real Superior do Santos e a vida ordinária então Carinha e Nuz ele estreia em 1993 com curta-metragem que traz temas como inquietude feminina os sujeitos móveis o deslocamento patriarcado a questão do gênero a homossexualidade o filme é realizado parte Nova York onde ele residia e parte em Fortaleza em Ceará sua cidade natal e de certa forma é um documentário biográfico então nessa textura biográfica a Inuz entrevista sua avó e suas filhas e as filhas da avó ou seja as tias que acompanharam a sua infância e adolescência no Ceará resgatando a visão feminina sobre temas como família relações amorosas do machismo do machismo estrutural na sociedade brasileira o curta também apresenta uma crítica a um certo padrão de masculinidade a partir de figuras masculinas que se fazem presentes no plano narrativo como menção ou em fotografias ou a questão dos arquivos ou citadas nas histórias que são contadas ou seja a questão de se fazer presente pela ausência mesmo o masculino também é colocado em cena com a voz do narrador que sem aparecer nas imagens se manifesta em voz off a partir da qual não expressa uma oposição ao ponto de vista das mulheres que narram se não corroborando também para essa crítica a uma masculinidade omissa o mesmo vai ocorrer em viagem porque preciso e voto porque eu te amo ele é todo narrado em voz off e mistura essas imagens de arquivo também onde essa figura masculina desponta então ao passo que problematiza o masculino a partir do ponto de vista crítico do poema dessas cinco mulheres ressalta a tematização feminina nas obras do diretor então o que a gente vai perceber nas obras seguintes mulheres que lutam que relutam dentre outros desconfortos a desconsideração a invisibilidade e resistem aos cerciamentos ocasionados por uma sociedade machista e conservadora como o céu do sueli o abismo prateado e mais recentemente a vida invisível de Eurides Gumão a experiência feminina é abordada desde o cotidiano que é interpelada nesses casos como lugar desde o qual o ser particular cria expectativas e traça seu percurso cuja realização se dá em relação aos limites e possibilidades colocadas pelas condições sociais concretas desse contexto que se serem então depois de Cinza e Nuz vai lançar a trilogia de curta-metragem Paixão Nacional de 1994 que traz o tema da mobilidade do pertencimento muito forte e que depois vai reverberar em outras produções então só para citar para a gente citar pegar como exemplo aqui muito breve o primeiro episódio dessa trilogia de curtas Paixão Nacional 1 choque metabólico metabólico perdão irreversível oi só para fazer o aviso faltam três minutos tá beleza vou correr aqui então nesse nesse curta o Caim vai trazer a questão né é um menino que trabalha como flandeirinha e morre congelado ao tentar fugir de um Brasil desigual né escondido no compartimento de um avião então no curta o diretor anuncia seu estilo em personagens que estão presos em crises íntimas e precisam desviar de situações que a isso foco sendo a fuga como uma proposta ou como uma alternativa vislumbrada para a resolução dos conflitos então nesse curta também Paixão Nacional o Caim vai levantar um tema muito forte do seu trabalho que é a questão da homossexualidade né e que a gente vai ver muito fortemente também no Praia do Futuro essa questão de fugir da crise como alternativa de resolução de conflitos em 2000 é lançado o Rifame inspirado no cordel Riface do Abrão Batista no qual o Cairins vai antecipar um pouco o argumento de Celso Eli então resumindo no Riface Ana Paula sofre as consequências de um casamento opressor no sertão cearense e ela tem uma ideia né para poder fugir dessa situação e rifar a si mesma tal como faz a Hermília em Celso Eli então o local da rifa é um hotel dentro do posto de gasolina né então nas imagens é em termos cinematográficos e estéticos do Cairim é esse plano ele dá a ver essas questões a partir do plano geral né ou seja um lugar muito amplo e nessa passagem do rifa a gente tem isso como exemplo então o posto de gasolina que beira a estrada né ou seja o sertão como lugar de passagem como lugar de abastecimento tal como faz o Zé Renato do viagem porque é preciso né então que ele procura um lugar para abastecer o seu carro e para se desfazer sexualmente ou o área do movie por exemplo também né é um grupo de amigos que vai para o interior pernambucano e que param também num posto beira de estrada do sertão para poder se divertir então o sertão do Ainuz é um personagem personagens de um lugar profundo como central do Brasil né o sertão do autor vem atrelado aos afetos e ao sentido de pertencimento não mais pelos enfocos conflitos coletivo cinema novista se não pelas buscas pessoais ou íntimas e a resolução de conflitos existenciais em situações de desterritorialização tem algum minuto mais aí em princípio encerrou mas se você fechar em um minutinho vou fechar em um minutinho então a gente tem a paisagem nordestina que é representada né por elementos determinantes como a relação com o tempo né essa relação com o tempo em que se prevê uma conservação das tradições como o sertão acrílico que é um filme performance ou um filme montagem que ele vai fazer a partir de imagens que ele coleta com o Marcelo Gomes justamente para poder escolher um lugar né cinematográfico para o céu de Sueli então a gente tem esse sertão nordestino retratado por Ainuz que não é tido como uma categoria romantizada do país e toma distância não como isolamento de outras localidades nem como penúria por exemplo né de vidas secas só para pegar um exemplo ou do dragão da maldade contra o santo guerreiro a questão da crise da água né do coronelismo enfim se não como uma pobreza e descompasso tecnológico porque né pegando o céu de Sueli como exemplo ali a moto celulares controles de motos postos de gasolina muito bem equipados né então a penúria nesse sentido é problematizada desde o emocional no pessoal e de perspectiva de horizonte de vida trazidas ao espectador desde as paisagens e linhas de horizontes propostas né assim em planos gerais como o céu de Sueli então é isso só para finalizar desculpa ter cedido um pouco o tempo tudo bem a gente é sempre em duas pessoas até mais difícil né de gerenciar obrigado por vocês terem atendido aqui e agora agradeço antes de mais nada né a comunicação da Marcia e do Iago e passo agora a palavra ao Bruno Leites que vai apresentar a comunicação o pensamento naturalista em uma série de filmes brasileiros dos anos 2000 também vou avisar quando faltar três minutos Bruno com você obrigado Eduardo é vocês estão vendo a minha tela aí tá ok Eduardo me ouvindo bem tá qualquer coisa me avisa viu é uma alegria estar aqui nesse evento ver esse evento sendo realizado né conhecendo pessoas novas e enfim vamos vamos lá eu trouxe para para essa edição do encontro de teoria dos cineastas um um trabalho sobre o pensamento naturalista em uma série de filmes brasileiros nos anos 2000 tá a relação entre o o pensamento naturalista a produção desse pensamento naturalista no cinema brasileiro dos anos 2000 é algo de que eu já vim me ocupando há algum tempo né embora jamais tenha trazido uma reflexão como essa é para para o ST da Sossine ou para o encontro né de teoria dos cineastas normalmente algo que chama atenção é pelo menos no ST teoria dos cineastas da Sossine é um foco majoritário em pesquisas que se dedicam a observar o pensamento e a teoria em cineastas individualmente considerados né então o pesquisador a pesquisadora vai lá determina um cineasta e aí pode fazer a pesquisa buscando conhecer o pensamento ou enfim a teoria se a gente for trabalhar com essa diferença como propõe o Jacomont e evidentemente aí tem uma série de métodos de instrumentos de abordagens comparativas transversais etc que nesse universo vão ser acionadas no seio de cada pesquisa individualmente considerada a figura do cineasta é algo bastante sensível né e de alguma forma até uma reflexão contínua que é feita dentro da teoria dos cineastas eu eu refiro inclusive um lá nos textos que deram né um pontapé inicial digamos assim dessa abordagem no contexto da Sossine da AIM o Eduardo Bajo a Manuela Pena Fria o André Rui Graça tendo esse esforço de pluralizar essa figura do cineasta pra dissociá-lo da figura do diretor né então a gente vê lá o cineasta como quaisquer pessoas no processo produtivo que tenham funções criativas né isso tá lá desde o início é algo que se mantém nos textos vinculados à teoria dos cineastas a gente tem por exemplo uma linha de investigação colocada em curso pela Patrícia Iuva por exemplo no sentido de pensar esse cineasta como uma função cineasta né talvez se inspirando na função autor de uma dada tradição da semiótica etc ontem a Cecília Salles comentou a ideia do artista né enfim do cineasta como uma rede né como um já um um coletivo de vozes né embora que se expressa por meio do cineasta enfim uma série de questões que são questões que a todo tempo a gente vai revisitando eu gostaria nesse trabalho de enfatizar uma uma outra tendência que existe que é presente que esteve presente no nosso ST que é essa tendência de pensar teoria e pensamento em uma série de cineastas né um coletivo um agrupamento mais ou menos organizado mais ou menos coeso mais ou menos contemporâneo no meu caso aqui se destaca a contemporaneidade desses desses cineastas e desses filmes tá eu fiz um um pequeno levantamento do nosso ST da Sossini nos quatro anos né que que ele aconteceu até agora de 2016 a 2019 tivemos ao todo 70 comunicações dessas 53 foram dedicadas à pesquisa sobre pensamento e teoria de cineastas individuais tivemos sete trabalhos dedicados exclusivamente a questões conceituais né pensando as fontes de pesquisa relação entre enunciados verbais e o sensível nas imagens a função do pesquisador na na teoria dos cineastas etc etc tivemos também três cineastas falando do pensamento no seu próprio trabalho uma linha que teve lá mais presente nos dois primeiros anos depois não foi não retornou e tivemos três trabalhos com o com essa ideia né de pensar conceitos dispersos em várias obras bom gente tem um quatro ali sem nada não foi uma falha e não foi um erro de cálculo para formar os 70 né embora não seja da matemática esse é um cálculo fácil mas é que é quatro trabalhos que eu sinceramente não não soube classificar porque eles retomando e relembrando dos trabalhos apresentados eles aparentemente estão numa fronteira quase saindo da teoria dos cineastas né trabalhos enfim mais históricos biográficos de análise fílmica enfim por isso eu não não tive não consegui classificar dentro dessa pequena proposta que eu fiz aqui é dentro desse só pra só pra focar um pouco aqui os três trabalhos né que apresentaram um deles buscando esse um conceito de amador ou amater né em cineastas experimentais Braggage Maia Derin Jonas Mecas um trabalho buscando a ideia é o conceito de trópico em filmes manifestos a Ivana na ocasião trabalhou com filmes do cinema marginal brasileiro e trabalhos é o Lucas analisou uma série de cineastas e de filmes estruturais é é buscando um conceito de cinema e minimalismo fazendo uma relação dessa ordem é o trabalho do Lucas mas então são os três trabalhos que foram apresentados é nesses termos que eu comentei com vocês esses dados eles nos dariam a ver outras outras tendências outras linhas de força que acho bastante pertinentes mas não não é o momento aqui eu preciso seguir adiante porque eu também tenho um outro objetivo né que é falar sobre esse pensamento naturalista no cinema brasileiro dos anos 2000 bom a série de filmes que do meu ponto de vista construiu pensou esse naturalismo no cinema atualizou esse naturalismo no cinema se inspirou pelo pensamento naturalista trazendo para o cinema é é composta de filmes como Contra Todos né do Roberto Moreira como Latitude Zero do Tony Venturi como O Cheiro do Ralo do Heitor D'Alha como Amarelo Manga Baixinho das Bestas o Cláudio do Cláudio Assis entre outros filmes né que se aproximam mais ou menos é deixa eu aqui vocês devem estar vendo um parágrafo né de um texto do Roberto Moreira chama Como Fiz Contra Todos Roberto Moreira é é professor né então além de de realizador ele ele é acadêmico e esse texto é bastante relevante assim eu acho bem bem curioso assim porque é um texto que é ele ao mesmo tempo ele poderia ser de interesse para a crítica de processo porque toda uma reflexão do cineasta sobre como ele fez o filme as influências como ele operacionalizou a formação da equipe etc etc mas também para a teoria de cineastas porque ele ele vai relatando expressando os pressupostos né que que o levaram a filmar naquele lugar daquela maneira etc etc é algo que muitas vezes a gente não não tem acesso né porque as palavras dos cineastas normalmente são muito mais dispersas não são exatamente organizadas na forma de artigo etc uma curiosidade mas algo a ser destacado é que nesse parágrafo embora o Roberto Moreira esteja falando de especificamente do filme Contra Todos ele é um um pensamento que se articula é é e se refere e denuncia o embasamento para essa série de filmes que eu estou falando o pensamento naturalista de modo geral é contra todos eu não sei se enfim talvez os mais jovens não tenham assistido e talvez tenha ficado muito para trás das pessoas que assistiram na época etc para quem não recorda é um filme com uma narrativa focada numa família na periferia de São Paulo cujo pai é um matador um matador de aluguel e ao longo da história o filme vai observando e vai narrando essa desarticulação da família e vai acontecendo uma série de incidentes mal entendidos e uma série de violências diversos tipos de violência até acontecer uma 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 degradação total o homem e a mulher se matam entre si a filha sai sem rumo parte à deriva e enfim como é típico dessa tradição naturalista esse processo de degradação absoluto e trágico bom viver a margem embrutece e desumaniza nas palavras do Roberto Moreira então a gente pode notar em todo esse parágrafo do texto dele um embasamento que a gente vai ver no filme também que é um embasamento sobre a relação entre o corpo e a cultura uma relação de oposição corpo se opõe à cultura ou poderíamos chamar ou a civilização né é um pressuposto de que quando a gente vai se afastando da cultura da civilização vai vivendo à margem nós seres humanos vamos nos desumanizando né daí inclusive o termo que ele o termo que ele usa e vamos é quase vamos sendo quase como livrados né a uma vida puramente instintual puramente instintiva é puramente animal né agora é um conceito de animal é um conceito de corpo é bastante é sombrio né bastante sombrio é típico da tradição naturalista e que bom do meu ponto de vista é tem uma problemática articulação entre essa ideia do corpo e da e da cultura mas de todo modo é algo bastante presente no naturalismo e nesses filmes que eu estou falando só para contextualizar um pouco o 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 na relação entre o cinema e o naturalismo lá no livro a imagem e movimento né no capítulo sobre a imagem e pulsão e a relação do do naturalismo na obra do Deleuze vem de longa data né mesmo antes dele enfim dele escrever sobre o cinema já se interessava há muito tempo na relação onde ele faz sobre a literatura sobre o Zola com é com o corpo com a a pulsão de morte ou instinto de morte e com as teorias do Freud né então esse texto fundamental chamado Zola e a fissura lá dos anos 60 é um primeiro projeto do Deleuze pensando naturalismo e conceitos da psicanálise que depois vai ser atualizado lá no A Imagem e Movimento a propósito do de um cinema naturalista então gente o que esses a partir dessa premissa que a gente observa no pensamento do Roberto Moreira a gente vai ver os cineastas e os cineastas compreendendo o cinema como instrumento de uma espécie de estudo de realidade e não é qualquer realidade é uma realidade normalmente essa realidade nas bordas da civilização ou do lado oposto da civilização onde falha a civilização e a gente vai ver uma série de filmes com essa mesma estratégia como Latitude Zero talvez até o mais radical nesse sentido que eu estou comentando com vocês mas também as margens do cheiro do ralo filmes como Deserto Feliz Baixio das Bestas de alguma forma talvez amarelo manga também etc algo bastante presente nesse universo que eu estou comentando com vocês deixa eu passar então aqui enfim gente haveria uma série de características desse pensamento naturalista partilhado eu escolhi duas além desse conceito de margem e periferia oposição entre corpo e cultura função do cinema como estudo de realidade um determinado modo de aderir o cinema a realidade eu gostaria de destacar uma segunda característica e para isso eu não vou partir de um texto eu vou apresentar três quadros de três filmes o primeiro deles Contra Todos são todos quadros que estão lá no final desses três filmes não correspondem necessariamente à última cena em Contra Todos tem uma cena final depois mas são todos relativos ao grande desfecho narrativo desses filmes então aqui a cena de Contra Todos que mostra a casa devastada com o assassinato mútuo a cena final de Latitude Zero onde a gente vê queimando esse restaurante moradia o local onde se passou tanta brutalidade ao longo do filme esse quadro também da cena final em O Cheiro do Ralo onde o mercador de objetos que tanto violentou comercializou corpos e objetos acaba sendo assassinado e sendo sugado por esse ralo que funciona como uma metáfora do inferno inclusive verbalizada por ele então o que essas imagens simbolizam é o ponto mais avançado desse processo de degradação que os filmes colocam em curso em uma determinada tradição desses filmes naturalistas a gente vê esse processo de um processo entrópico trágico numa outra tradição a gente vai ver um processo muito mais cíclico daí Amarelo Manga por exemplo ou daí Cronicamente Inviável essas repetições infindáveis da miséria também é uma linha muito explorada dentro do do naturalismo então em conjunto esses filmes nos revelam uma ordem de pensamento que é um pensamento trágico seguindo essa ideia de um importante teórico do naturalismo chamado Yves Chevrella que vai nos dizer que o naturalismo é essa reunião entre o cotidiano e o trágico ou então essa ideia de uma visão entrópica para o mundo que é também uma outra proposta de um teórico chamado David Bagley que também é extremamente relevante nessa reavaliação contemporânea a respeito do naturalismo eu tenho aqui uma existem claro eu estou vendo que meu tempo já está perto dos 20 minutos eu gostaria se der tempo depois eu falo mas mencionar essas especificidades porque observar em rede em série não quer dizer que cada filme ou cada cineasta não tem as suas especificidades é evidente que sim então eu tinha selecionado uma especificidade aqui do filme Latitude Zero no sentido dos finais a deriva eu posso mostrar depois se for o caso eu não quero estender o tempo agora faltam 3 Bruno sim é que eu preciso finalizar também acho que se eu parasse para apresentar mais uma imagem aí sim eu não conseguiria finalizar porque eu eu gostaria de destacar também que essas imagens elas possuem uma compreensão do cinema uma compreensão de uma determinada politicidade se a gente pode usar esse termo do cinema é toda própria como se o cinema pudesse e devesse compartilhar essa visão entrópica como uma necessidade o Cláudio Assis afirma isso é preciso que o cinema seja forte e necessário então é uma politicidade da imagem é uma confiança de que passando adiante essa visão entrópica e baixando essa energia vital de quem está assistindo o cinema poderia produzir alguma diferença no mundo por meio de primeiramente um processo de afronta a própria energia vital das pessoas dos espectadores que a gente poderia se referir também como segundo o vocabulário do desejo que nesse sentido eu acho que só vale a pena mencionar um projeto que está talvez no extremo oposto desses filmes naturalistas desse conceito naturalista que é um projeto colocado em marcha pelo de Gilberman recentemente chamado Levantes foi uma exposição depois gerou uma publicação e o Gilberman faz todo esse pensamento coletando imagens montando um grande atlas um grande mapeamento de imagens buscando imagens que estimulam essa força política do desejo contra exatamente para escapar da pulsão de morte então a gente vai ver imagens com uma política pautada no Levante é possível se levantar é possível estar em marcha é possível uma politicidade então bastante radicalmente diferença de toda essa politicidade baseada na morte que a gente viu com bastante ênfase nessa fase do cinema brasileiro eu agora sim para finalizar e tentar ficar no tempo eu busquei aqui trazer apresentar alguns traços desse pensamento naturalista que do meu ponto de vista floresceu no cinema brasileiro sobretudo na primeira metade dos anos 2000 e optei por destacar esses dois aspectos a postura do cineasta de utilizar o cinema para estudar realidades normalmente periféricas e a partir de um pressuposto entre a oposição entre o periferia e o marginal e a cultura e a compreensão pressuposta desse corpo como uma materialidade quase que bestial instintual bestial e bom essa visão entrópica que vai produzir narrativas em queda narrativas em ciclos infindáveis um enorme senso de fatalismo de fatalidade uma sexualidade baseada nos fetichismos que são aqueles primeiros planos de partes de corpos que tem alguns desses filmes etc e por outro lado também eu gostaria de trazer junto ter trazido junto essa reflexão sobre o evidencial uma tendência de pensar o pensamento e a teoria em conjuntos de cineastas de filmes só para produzir um diálogo com a Cecília no trabalho de ontem pensando a figura do cineasta como uma rede me parece que a rede não é o cineasta está dentro de uma rede e um pensamento é uma rede também esse pensamento sobre o cinema essa teoria sobre o cinema também está em rede também está em rede com múltiplos filmes com múltiplos cineastas com o pensamento que vem na própria materialidade técnica do equipamento aí a ideia do Flusser que a Cecília tem recorrido então uma série de pontos eu não estou falando também nenhuma novidade mas é uma tendência um campo que enfim a gente eu acho que deveria considerar e prestar atenção e investir no campo da nossa abordagem que a gente vem tentando colocar em marcha tá bem Eduardo desculpa se eu me passei aí e obrigado só um pouquinho então quero agradecer a última comunicação do Bruno Leites sem perdermos tempo vamos passar para as perguntas já temos várias perguntas um pouco de forma unilateral aqui porque não era um combinado mas eu vou propor vou fazer um bloco de três perguntas uma para cada uma das comunicações porque nós já temos várias e aí vou pedir não é a ideia de colocar um limite de tempo porque seria chato mas pedir para que dentro do possível vocês tentem responder de uma forma um pouco ágil para que a gente possa rodar as outras perguntas também então vamos lá a primeira pergunta é para é da Ana Maria feita via YouTube para o Julier como você analisa a classe média brasileira problematizada nos filmes do Kleber sobretudo em O Som ao Redor aí uma segunda pergunta para o Iago e a Márcia que é da Talita Bastos e ela coloca aqui para o Iago baseado nas referências citadas e nas questões colocadas em sua apresentação mobilidade pertencimento feminino você acredita que a questão do realismo tal qual pensado por Lúcia Nagib ou mesmo uma ideia de representação da realidade está presente na filmografia de Carinha e Nú posso eu ia ler que ela pode fazer em voz alta também e uma terceira pergunta agora para o Bruno pergunta vinda do Gilmar Hermes mais do que naturalistas esses filmes não seriam uma estética expressionista por enfatizar aspectos mórbidos do cotidiano social e aí a gente já tem mais outras perguntas mas primeiro passo a essa rodada uma para cada comunicação pode ser na ordem das comunicações classe média no cinema do Kleber Mendonça é bom lembrar que o próprio Kleber dá para se dizer que ele classe média e o som ao redor foi um filme gravado na casa que o Kleber morava na época então tem uma coisa meio autoficção e percepção mais para o lado do absurdo e do horror porque ele percebe uma classe média muito aterrorizada em Enjaulado por exemplo a principal característica são as grades as fechaduras tem até uma fechadura escrito Brasil ali que isso é trazido para o som ao redor de uma maneira ou de outra o principal aspecto que eu diria é a questão de como o que é esse som ao redor o que é a violência que está atrás das grades que a classe média tenta se defender então me parece que ele está sempre pensando em como esses conflitos foram gerados ao longo do tempo para a formação desse medo instaurado de que hoje a gente não tem apenas cadeias mas cada casa é uma espécie de cadeia para defender o nosso patrimônio para defender as nossas coisas para se defender num isolamento acústico e magético e o que me parece também muito forte em se tratando do Recife é esse horror a gente de pele escura preta mesmo como cenas em que você tem você tem aparições de ladrões ou de você tem até pesadelos em que uma menina tem um pesadelo de muita gente invadindo e aquela coisa vai sempre frenética com relação ao medo do outro da alteridade eu acho que é um dos pensamentos mais sofisticados que a gente tem em termos de racismo de gênero hoje no cinema de Pernambuco e talvez do Brasil porque o que a gente vê acontecendo hoje institucionalmente já estava sendo desenhado pelos nossos artistas já era uma percepção e não é à toa que Kleber hoje é um dos cineastas mais prestigiados do Brasil internacionalmente e nacionalmente porque ele conseguiu captar algo que poucos conseguiram sobre a nossa classe média Ok, obrigado podemos passar ao Iago Oi Muito boa a pergunta eu acredito que sim porque o cinema do Caírem Arnuz ele traz justamente essas questões que são muito caras a esse Brasil da década de 2000 para cá ou dito esse Brasil moderno e eu acho que uma questão interessante que a gente vai observar sobretudo nos longas aí eu pego dois exemplos que é o Céu do Céu e o Viajo porque Preciso e Volto porque Te Amo que vai pautar justamente essas questões mais intimistas dessas personagens ou seja esse desconforto essa falta né essa essa falta de ligação com o lugar de modo que né que ela permaneça ou que crie ou que vislumbre projetos específicos de vida ali vão estar muito muito forte na obra do Ainuz então ali a gente tem né essa forma esse desejo de uma vida nova né da jovem Hermila que é abandonada pelo namorado com o filho né no sertão no sertão cearense e ali ela ela passa uma temporada em São Paulo e já traz algumas questões ali né que estavam muito em movimento na capital paulista né e ela fala não isso é moda em São Paulo e por que que não é moda aqui né mas também já traz algumas questões assim que foram que foram sendo né é pautadas nesse nesse outro setão né nesse outro Brasil ou seja é eu acho que pra falar claramente a questão das políticas públicas mesmo né que a gente percebe aí um desmonte em torno disso então você vê ali a família que consegue comprar uma geladeira né então a gente percebe aí essa coisa miúda essa coisa né do ordinário da vida cotidiana mesmo é a questão do acesso a esses aparatos tecnológicos né como a gente tem muito forte é em Celso ali então eu acredito que sim né respondendo essa essa pergunta aí na esteira desse estudo da Lúcia na Jebe ok professora Márcia quer complementar desculpe posso complementar rapidamente essa essa questão da do cinema como representação aí aí tem um aspecto interessante que a gente cabe ressaltar por exemplo Madame Satin é um livro é um cinema baseado numa história real né e aí eu aproveito e faço eu retomo aquela relação triádica que o Icer coloca algumas pessoas dizem Icer eu prefiro pronunciar Icer da ficção com a realidade com a imaginação né então o cinema ele tem uma ancoragem na realidade é porque afinal a gente está aqui né a gente está nesse mundo mas o cinema também tem um compromisso com a imaginação essa a ficção ela pendula de um lado para o outro né então mesmo no caso de um filme no caso baseado aí claramente um personagem inclusive notório da cultura do Rio de Janeiro que é Madame Satin né é um personagem praticamente da cultura ele o cinema ele nunca é só realidade né então inclusive Madame Satin tem uma forma de letra na abertura e no fechamento que parece um pouco uma forma de letra assim jornalística então tem um um quê de documentário tem um uma pincelada de documentário ali né mas eu acho que embora essa questão de como o Iago falou de retomar esses temas que interessam e que são extremamente conflitivos para 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 contemporaneidade né como as questões de pertencimento o feminino que é muito presente no cinema dele os personagens são tem um espaço bem eu considero bem maior do que geralmente tem nas obras de outros cineastas ou de outros diretores masculinos né as obras ainda quando ainda quando uma obra baseada ela é também imaginação então no começo de Madame Satin por exemplo começa com uma música de carnaval que foi quando ele ganha o título né e depois passa subitamente passa para o cabaré né perdão para os autos do processo ou melhor para os autos de prisão que no final do filme são retomados já como autos de condenação passa da música de carnaval para a descrição dele feita nos autos de prisão e logo para o cabaré onde trabalhava e não era pago então assim claro ali tem licença poética né porque assim é claro que é um personagem que existiu que trabalhou no cabaré ou que pode ter trabalhado em algum cabaré que ali tem um homem né que tinha alguma estrela que ali virou Renata Sorrar né então eu acho que essa esse elemento da combinação da ficção amarrando imaginação em realidade eu acho que é vital para a gente imaginar para também a gente entender essa criação de toda a equipe né como dizia ontem a apresentadora a equipe o grupo né diga como disser né inclusive da personagem do encenada por Lázaro Ramos que parece com a outra mas não parece né é ele né obrigado então vamos passar ao Bruno para a resposta Oi gente obrigado pelas pelas questões eu a relação entre se não deveria ser chamado de expressionista né por conta da morbidez mas a morbidez é um traço assim absolutamente presente no naturalismo né aí é importante a gente fazer algumas especificidades ter algumas especificidades né uma coisa é um conceito de naturalismo como associado a uma estética da transparência né da transparência do dispositivo no caso essa é uma reflexão sobre o dispositivo cinematográfico né relativamente abstrata digamos assim uma outra é uma é uma reflexão sobre o naturalismo como um pensamento que floresce no século XIX sobretudo atrelado à literatura que depois tem algum desdobramento no teatro alguma um pouco também na pintura né nesses termos sendo influenciado pela literatura né então esse naturalismo do pensamento naturalista que é que é isso que eu estou trazendo ele vem carregado de de morbidez né ele é e não 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 ele não entendo que 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 a designação de expressionista mesmo a gente pensando no expressionismo no cinema por exemplo pudesse ser designada para tratar esses filmes né esses filmes tem um se portam como um estudo de realidade contemporânea né cineastas que vão a campo se colocam como como até como pesquisadores né esses filmes tem um pensamento trágico né pensamento entrópico uma relação com 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 o próprio conceito de pulsão de morte né que surge é quando entra definitivamente essa ideia via Freud no início já estamos no início do século XX tá mas ele é gestado como lá no inconsciente estético Hansard faz essa esse esse percurso né ao longo do século XIX como essa ideia de pulsão de morte veio sendo gestada muito antes da literatura ao ponto de Freud poder propor esse conceito no início do século XX então é um pensamento relativamente contemporâneo ali da literatura naturalista com com essa ideia da pulsão de morte né que essa coisa da matéria essa esse negativismo da matéria né que vai vai puxando os corpos à degradação né vai conduzindo como um retorno ao inorgânico e tem um aspecto de sensacionalismo né o naturalismo ele tem vertentes vulgares assim jornalística vulgares pornográficas né alguns dos best sellers da literatura naturalista brasileira foram vendidos como pornografia né um pesquisador da UERJ o Leonardo Mendes tem feito esse trabalho reeditado alguns livros que ficaram perdidos né de naturalistas que venderam muito mais do que a Luísa de Azevedo por exemplo mas nunca entraram no cânico que era literatura barata abjeta descrições de cenas assim aborto estupros tudo que a gente vê nesse cinema do enfim do Roberto Moreira do Cláudio Assis etc buscando buscando sensacionalismo mesmo né buscando chocar então não vejo como uma relação com o expressionismo embora eu entendo eu entendo a pergunta né mas me parece que a relação com o naturalismo essa atualização no vocabulário nos termos na estética no projeto é muito mais é é é o que se repete é o que se repete nesses filmes gente nós na verdade encerramos o tempo dessa sessão mas a gente vai insistir em mais uma perguntinha para cada um mas aí tem que ser um compromisso assim de respostas de dois minutos para que a gente não extrapole muito tá então vamos lá eu posso fazer uma extrema indelicadeza é porque eu tenho aula às 18h30 e eu falei para os estudantes que eu ia me atrasar mas eu não poderia me atrasar mais do que 15 minutos né essa hora já devem estar falando mal de mim será que eu posso responder primeiro vamos vamos a Márcia o Juliano e o Iago não se importarem pode ser então eu vou fazer vou fazer as três perguntas mas aí o Bruno responde primeiro tá então a pergunta do Jamer para o Julier Fiquei curioso em relação ao termo tecnotropical que me parece potente para pensar a obra do Kleber então acho que é para explicar um pouco do termo uma pergunta aqui da Thalita opa deixa eu me achar aqui desculpem gente da Thalita para o Bruno gostaria estou fazendo fora da ordem me desculpe gostaria de entender se nas suas reflexões sobre pensamento naturalista você chegou a pensar sobre a noção de choque do real e da estética do choque desenvolvido por Beatriz Jaguari estou perguntando porque esses filmes que você está apresentando me lembram muito a reflexão de Carl Eric Schollamer sobre o realismo afetivo e sobre as representações da violência no contexto do Brasil contemporâneo e mesmo a ideia de realismo naturalista que me parece uma outra forma de nomear esse pensamento naturalista faz sentido essa conexão para você qual seria a relação entre realismo e naturalismo nesse recorte de filmes que você apresenta e aí eu só falei fora da ordem uma pergunta do Marcelo Carvalho para a Márcia e para o Iago vocês falaram em questões fortes no cinema de Carinha e Nu como o Nordeste os projetos identitários o gênero as desterritorialidades ou reterritorialização o não pertencimento etc vocês acham que a cotidianidade teria preponderância entre as demais questões uma espécie de liga entre as questões então começando pelo Bruno e vou pedir essa certa rapidez apesar das perguntas um tanto complexas talita obrigado pela pela pergunta eu acho que o o trabalho da Beatriz é bastante importante nesse pensamento das estéticas do real nessa mesma época e ela faz uma especificação sobre o dentre os realismos sobre o naturalismo falando inclusive do Cláudio Assis como recupera as teses naturalistas para pensar o cinema como um tipo de realismo agora ela não entra tanto nisso ela não entra tanto no detalhamento ela fala algumas poucas páginas sobre esse tema no livro no livro dela e ela coloca no mesmo leque de realismo naturalista filmes que me parecem extremamente diferentes como Amarelo Manga e Cidade de Deus então sim eu estou de acordo com as reflexões dela ali nesse ponto específico no que tranje Amarelo Manga mas não me parece que sejam filmes equivalentes e evidentemente partilham conexões mas não 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 designaria Cidade de Deus como como um filme naturalista ou pelo menos dessa mesma ordem talvez utilizando uma ideia de naturalismo de abertura essa é uma ideia bastante bastante poderosa também que o Ismael Xavier utiliza para designar para classificar alguns filmes do cinema brasileiro do final dos anos 70 aqueles filmes do Hector Bagbenco Lúcio Flávio Passageiro da Agonia o Ismael Xavier tem esse conceito de naturalismo de abertura a gente estava na reabertura democrática me parece que essa ordem de filmes Carandiru Carandiru Cidade de Deus etc poderia ser compreendido nessa esteira do naturalismo de abertura com relação a relação entre realismo e naturalismo me parece que a gente tem que ser bastante específico são termos bastante escorregadios muitas vezes a gente evita usar inclusive porque são escorregadios mas eu não tenho nenhum problema em usar essa designação de realismo naturalista só eu sigo essa tendência de trabalhar com uma especificidade do naturalismo essa especificidade envolve sobretudo um pensamento trágico eu estou falando de trágico mas eu próprio utilizo muito mais essa via deresiana relacionando com a pulsão de morte mas importantes autores têm trabalhado com a ideia do trágico cotidiano da visão entrópica essa é uma definição que via de regra não consta nas definições de realismo e essa questão da estética da sensação a relação com a crueldade o Fernando Ramos tem uma ideia de naturalismo cruel mas como um procedimento esse procedimento que quer incomodar que quer constranger e que o naturalismo mesmo a ideia do naturalismo afetivo é mais ampla do que isso é mais ampla do que isso e com relação eu não fiz um estudo comparado com relação ao naturalismo do século XX com cinema marginal e cinema novo então eu não fiz um estudo comparado me parece que características naturalistas estão lá também no entanto não me parece que a gente pudesse falar em bloco de cinema novo e cinema marginal sobre esses termos o naturalismo não faz alegoria como estratégia central mesmo o cinema novo tem tantos tantas vertentes dentro do cinema novo algumas épocas que tornam um pouco mais complicado me parece que se a gente fosse usar uma ideia de realismo estaria talvez mais adequada mesmo as adaptações lá do Vidas Secas por exemplo já estão nessa tradição já vêm dessa tradição realista e do cinema marginal me parece que é um outro tratamento com relação ao objeto ao abjeto no naturalismo tem essa vocação jornalística uma tentativa de contato de ampliação com um público mais amplo uma questão de em muitos cineastas uma questão da beleza então a gente pega os filmes do Cláudio Assis é uma virtuosidade não é cinema marginal essa embora o Cláudio às vezes se fale como marginal eventualmente mas tem toda uma apuração estética um gosto pelo belo ali que não está no cinema marginal em boa parte do naturalismo então acho que é uma comparação válida no entanto ela não é não me parece que seja tão facilmente realizável entende? é isso que eu gostaria de afirmar ok vamos passar então para o Julier bom obrigado pela pergunta Jamer isso tem a ver diretamente com a minha tese porque quando eu vi o Aquarius pela primeira vez e ficou essa ideia de ser uma eu ficava pensando muito sobre o que que é essa o que 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 de Brasil tem ali o que que seria uma brasilidade ali e eu procurei essa duração assim e eu nasci no Rio Grande do Sul e via que tinha várias coisas que as pessoas normalmente atribuem à brasilidade que não faziam parte da minha constituição eu me perguntei por algum instante se eu era brasileiro onde eu estava nessa brasilidade e que tipo de brasilidade era essa aí eu fui atrás de sambistas e teóricos para tentar entender até tem um sambista gaúcho chamado Lopsínio Rodrigues que é citado no Aquarius e que é citado num livro sobre Dorival Caymmi do Antônio Rizério em que ele vai dizer que o Lopsínio não é gaúcho ele é um rio grandense que gaúcho é uma espécie de subcultura então dá para se dizer que é uma subcultura própria da brasilidade a gente nessa nessa linha eu pensei em abrir mais para brasilidades aí mas que tipo de corrente a Aquarius estava pertencendo como é essa brasilidade então acho que foi muito pelo termo do tropical porque estudando a história da arte brasileira isso isso aparece muito forte quando se retoma por exemplo quais seriam as primeiras expressões brasileiras com aquela literatura do Gregório de Matos é atribuído como o primeiro europeu tropicalizado você tem o realismo machadiano com uma coisa carioca mais da ordem do Brasil colônia das constituições de um Brasil que ainda estava muito no litoral aí você tem o modernismo e que vem Macunaí Macumar de Andrade essa ideia do tropical aparece muito mais forte o tropical abrangendo todo o território nacional como se fosse um Brasil grande um grande litoral ao mesmo tempo que é florestal e depois você tem a imagem do nordeste com uma imagem muito política e que vai se sobressaindo pela Bahia ser um grande oráculo dessa dessa ideia de Brasil e que vai vender vai também se 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 transformar muito forte no Rio de Janeiro pela preponderância comercial estética com a bossa nova e depois com o próprio termo atribuído à tropicália como uma alegoria mesmo do tropical subdesenvolvido o país dos trópicos o país do futuro etc então esse termo tropical parece ser um termo para essa brasilidade específica muito eloquente então eu formulei essa ideia do tecno como conhecimento aplicado que o Dubois vai falar juntei com o tropical essa alegoria toda e ainda trabalho com a noção de devir o devir bergsoniano então vou dizer que dura em aquários uma espécie de tecnotropicalidade uma tecno cultura específica que vem de forma hegemônica construída ao longo do tempo e muito solidificada e que o Kleber chega e tensiona e atualiza e contrapõe então é mais ou menos por aí que eu tenho pensado esse termo obrigado Juliana agora eu passo para a Marcia e para o Iago para a nossa derradeira resposta dessa sessão de comunicações eu queria agradecer as duas perguntas e muito interessantes o melhor das perguntas é que elas nos levam a refletir sobre coisas e nesse caso esclarecer talvez não tenha ficado suficientemente claro para nós a partir da vida cotidiana ela é uma abordagem que é de perspectiva onde eu olho essas questões onde eu vou examinar essas questões então ela tem a ver ela articula duas propostas teóricas uma é a do Michel de Sertoto como ação tática e ação estratégica nós encontramos que os personagens de Anus eles são personagens que por sua condição social seus grupos de pertencimento eles são personagens que exercem ação tática que é a arte é a arte do fraco é aquele que vai responder a uma situação em relação a qual ele não tem domínio ele não conduz ele responde e por outro lado a gente vai trabalhar articulado com a perspectiva da Agnes Heller que é a perspectiva do cotidiano e no caso dos personagens do Carinha Inus daquele pequeno mundo suio que é onde a minha vida se desenvolve e onde eu manifesto eu faço esse caminho e desenvolvo a minha trilha então sim a questão da cotidianidade aqui ela é a perspectiva desde onde eu trato essas questões ou seja qual é a perspectiva que é uma perspectiva microsocial e não macrosocial como modelo de entendimento desde onde eu abordo e a questão dos movimentos que é muito importante no caso da territorialização e reterritorialização que são movimentos que ressignificam para onde eu vou e como eu vou fazer nesse próximo lugar ser tratado a partir desses personagens que agem taticamente então nesse caso aí a gente tem as várias né desde a do céu especial de Sueli a vida invisível de Eurice Guzman são personagens que eles vão responder e eles vão e a abordagem do no caso do Ainuz e aí a gente pode dizer até porque tem questões que são particulares da do do Madame Satã como por exemplo essa imagem tão a flor da pele né essa essa imagem tão em plano detalhe né em primeiro plano todo o tempo ou olhada assim como se estivesse espiando no vão da porta né mas que muitas vezes não estão nos outros filmes então não dá para saber se é uma uma questão que se vai ser retomada mais adiante ou não mas a questão da cotidianidade pelo que tem sido visto até agora é um traço já que a gente pode atribuir a poética da própria nossa por aí Obrigada Tiago você gostaria de cumprimentar para fechar? Não eu acho que pelo pelo tempo só agradecer mesmo a todos e a todas Então vamos fechar agora aqui nossa nossa primeira mesa primeira sessão agradecer muito as comunicações e avisar que a gente tem uma segunda sessão prevista para as 19 horas mas acho que por uma razão aqui de termos um mínimo de descanso vamos colocá-la para 19 e 10 mas para daí começar de fato 19 e 10 então temos um pouco mais de 20 minutos de intervalo e já adianto só os nomes de quem vai fazer as comunicações teremos as comunicações de Cristiane Wozniak Rafael Venâncio e André Skanzani nessa segunda mesa então com um pequeno delay começamos 19 e 10 muito obrigado a quem esteve aqui presente com a gente e a quem apresentou as comunicações até daqui a pouquinho